Pessoal, depois de muita reclamação sobre a Praça dos Poetas, a lona rasgada, eu acho que você viu aí vários vídeos da gente, vários vídeos que nós fizemos, e agora a gente quer mostrar pra você aqui que o nosso vídeo viralizou e as autoridades agora estão mudando aqui a lona da Praça dos Poetas. Você vai acompanhar agora em nosso vídeo. Agora vou filmar. Dá uma pausa e faz os pedacinhos. Ah, tá pegando logo daqui. Agora vi uma lona nova depois do vídeo que a gente fez. Estão trocando aí, ó. Aquela parte ali já foi substituída. Essa daqui já é a nova lona. Confira aí nosso vídeo. Essa daqui já é a nova lona. Fez efeito o vídeo que a gente fez, não fez, cidadão? Fez efeito aí o vídeo que nós fizemos aí, né? Até que vieram trocar agora, né? Tá bom, né? Tá dando certo, né? Valeu, meu irmão. E aí, irmão, deu certo aí o vídeo que nós fizemos aí, parece que viralizou e eles viram o vídeo, agora eles resolveram mudar a lona e vieram trocar a lona. Agora deu certo, viu? Deu certo, deu certo. Agora o homem cumpriu com a palavra, né? Cumpriu com a palavra, né? Daqui já é a lona nova, né? Não, que tá bom de barra, né? Tá bom, né? Mas aí é o seguinte, nós só pedimos o nosso direito e ele aceitou. É, a gente lutou pelo nosso direito e eles atenderam o nosso pedido, né? Que foi de uma lona nova. E a gente agradece, né? A gente agradece muito. É isso aí. E agradece por ele ter atendido a gente, a necessidade da gente, né? Verdade. Olha aí, você que tá assistindo aqui o nosso vídeo, confira a nova lona aqui, ó. Foi tirada aquela lona que tava rasgada, agora é uma nova lona. Foi tirada aquela lona que tava rasgada, agora é uma nova lona que tava rasgada, agora é uma nova lona, né?